Olá, eu sou Melissa Laranja e eu estou aqui para representar você. Este é um vídeo muito particular, que é muito do meu lugar de fala mesmo, tá? Que é uma coisa que me incomoda bastante, então este é um vídeo sobre representatividades gays, mas especificamente representatividades gays e representatividades daquilo que as pessoas dizem que é ser gay. E é um vídeo sobre estereótipos, né? O que não quer dizer que esses estereótipos não existam, que as pessoas não possam se relacionar com esses estereótipos e que se relacionar com esses estereótipos seja exatamente ruim ou bom. Estereótipos existem porque pessoas têm esses comportamentos e não existe absolutamente nada de errado com isso, tá? Não existe nada de errado em você ser uma pessoa que segue determinados clichês e a sua forma de viver. Vê se tá feliz, amada, tá feliz, segue aí, tá tudo certo, share no comando. E aí se a gente pensar bem, como estamos sendo mostrados para ir para as pessoas que talvez não sejam gays, o que elas estão sendo ensinadas, né? Que tipo de visão elas têm sobre nós? Porque pode parecer estranho para algumas pessoas, tipo, para mim é bastante esquisito, mas existem indivíduos, existem sujeitos, existem pessoas que não têm um gay, malésico, bissexual, travesti, não têm nada disso em seu convívio íntimo. E as informações que essa pessoa tem sobre ser gay, ser travesti, ser drag queen, ser bissexual, ser mulher, é por meio de televisão. Então algumas pessoas experienciam contatos com minorias por televisão, cinema, quadrinho, videogame, etc, 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 né? Por narrativas. E narrativas são muito importantes, são narrativas que seguem a nossa sociedade, né? A nossa sociedade é baseada em narrativas, nós somos pessoas que contamos histórias. E aí vamos começar com um tipo de personagem muito comum que eu não aguento mais, que é o personagem gay que está apaixonado por um homem hétero. Eu não aguento mais esse personagem. Ele vai aparecer em séries, ele vai aparecer no cinema, ele vai aparecer nos quadrinhos, ele vai aparecer em todos os lugares possíveis e imaginários, ele vai aparecer. Parece que a nossa vida como gay é apenas se apaixonar por homens heterossexuais. E quem são esses homens heterossexuais? Essa questão toda. O problema não é você se apaixonar por um homem heterossexual, é que tipo de homem heterossexual é esse que os personagens gays sempre, sempre se apaixonam. Não é um homem heterossexual sensível, não é um homem heterossexual bondoso, não é um homem heterossexual fora dos padrões, é um homem heterossexual mascul, forte, provavelmente numa posição de poder, é um garanhão, é o cara que come todas as meninas, é sempre esse modelo, esse arquétipo de masculinidade, que os personagens homossexuais, gays, masculinos se apaixonam. O que a gente está falando para as pessoas, né? A gente está falando para as pessoas que este modelo de homem é tão fantástico que é impossível que um outro homem também, além de todas as outras mulheres, não se apaixone por ele. E aí tem esse personagem com todos os elementos hiper masculinos que com certeza vai atrair os olhares, a paixão e o desejo desse personagem gay que possivelmente é um jovem que está se descobrindo, né? Isso acontece na vida real? Acontece na vida real. As pessoas realmente se apaixonam por homens héteros sendo gays na adolescência, na infância, até na vida adulta. Isso acontece bastante. O que não necessariamente acontece é que esse homem não é sempre esse machão incrível e que a sociedade diz que a gente tem que achar maravilhoso, mas na verdade é um saco, né? A gente também pode se apaixonar por homens heterossexuais que não sejam esse hiper macho. Não! A gente pode gostar do cara que é magricela, a gente pode gostar do cara que é sensível, a gente pode gostar do cara que não reproduz machismo. Esses podem ser elementos da masculinidade que atraem os homens gays. Não apenas o máximo do homem hétero, masculino, forte, comedor de mulheres, quero ser uma delas porque, sinceramente, eu não aguento mais essa história. Eu não aguento mais ver esse personagem. Eu acho isso de uma pobreza argumentativa enorme. Chega! Junto com esse personagem que sempre se apaixona pelo cara hétero, a gente tem um combo que pode ser junto, mas também pode ser separado. Que é o personagem afeminado, não sexualizado. São personagens acessórios de um outro grande personagem heterossexual. São personagens afetados, que tem tudo sobre moda, que são muito pintosas, que são as bichas maravilhosas. Essas bichas maravilhosas não comem e não dão pra ninguém, né? E se a Fiona fazer sexo, elas sempre são passivas. Afinal de contas, na cabeça dos roteiristas heterossexuais, se você é pintosa, você é passiva. Não existe isso na vida real de um homem gay, né? Falta a gente ter outras representatividades dessa pintosa que vai comer, sei lá, o cara do beisebol da escola. Não temos essa história sendo contada por aí. A gente só tem a história dessa bichinha que está acompanhando, né, os outros personagens que a história se desenrola sendo bitchy e edgy e muito maravilhosa e lacrativa, mas na verdade ela tá sozinha. Ela é bicha só pra fora. Pra dentro ela não tem desejo, ela não tem vontade, ela não tem história lá, ela não tem nada. Claro que existem personagens que saem disso, né? Claro que existe a bicha pintosa que na verdade vai pegar alguém. Em Glee, a gente tem o Kurt, e o Kurt é uma das melhores representações de bicha afetada que eu já vi há muito tempo, porque ele é uma bicha afetada, né? Ele de fato se apaixona pelo homem heterossexual padrão no começo, mas não é tão padrão assim. Mas no final, ele tem vida sexual, ele tem desejos, ele desperta desejos nas pessoas, né? Porque parece, quando a gente conta sempre essas mesmas histórias, esse mesmo personagem afeminado, que ele não desperta o desejo nas outras pessoas, que talvez por isso ele não faça sexo, né? Ou que na verdade ele não tenha desejo. E é mais uma história que a gente não aguenta mais que seja contada. Se você tá escrevendo um livro, uma história qualquer, não use esses dois personagens, porque sinceramente você vai deixar a Melissa chateada. E assim como a Melissa chateada, outras pessoas também vão ficar chateadas. Existem diversos outros arquétipos de personagem gay por aí, mas esses dois são os mais repetitivos, né? A pessoa que se apaixona pelo machão heterossexual e a pessoa que é a bichinha afetada, que não transa com ninguém. E a gente não pode mais aceitar isso. A gente não pode mais aceitar essas migalhas narrativas e achar que isso tá representando todo mundo. Porque na verdade pode estar representando algumas pessoas, mas tá representando o quê? O que a gente tá contando pra todo mundo sobre nós? Nós somos só esses dois tipos de pessoa, ou na verdade nós somos só essa mesma pessoa com essas duas relações? É um pouco complicado. E aí talvez seja o momento da gente começar a fazer críticas mesmo em portais de notícia, ou no YouTube, em trailers de jogos e séries, etc, que tratem esses personagens falando não aguentamos mais esse personagem, não aguentamos mais essa linha narrativa, vocês precisam inventar outra coisa. Porque não é possível, gente. Entrevista uma bicha, fala o que aconteceu na sua vida que não seja ser melhor amigo da moça mais bonita da sala e que não seja se apaixonar por um transexual muito masculino. Que ela vai te contar uma coisa bem legal, que dá e dá pra você contar nessa história, mas dá pra você colocar aí, tá bom? Não precisa ser sempre a mesma coisa, a gente não aguenta mais, você só tá enlouquecido, tá bom? Se você tem outros personagens que também não aguenta mais ver, como sei lá, por exemplo, o gay nerd. O gay nerd é um outro personagem que tá começando a se repetir bastante e a gente não aguenta mais, né, que é um nerd sem capacidades sociais, o nerd só pode ser um personagem nerd se ele tiver fobia social, né, e se ele for gay ele vai ter fobia social, ser apaixonado pelo melhor amigo e ser assexuado e acessório de alguém, ele pode ter os três personagens juntos, né, é uma coisa terrível. Por exemplo, o Lionel de Dear White People é um personagem nerd gay, né, então ele é um personagem nerd gay que tem fobia social e está apaixonado pelo mais padrão. E assim, isso empobrece tanto o personagem que eu gostaria tanto mais dele se ele não fosse assim, né, enfim, mas ele é desse jeito e isso me cansa um pouco porque eu já ouvi essa história várias vezes, não aguento mais, tá? Se você tem outro personagem ou outros personagens ou outros arquétipos que te incomodem bastante, você deixa aqui nos comentários, a gente vai debater, quem sabe eu faça uma segunda versão desse vídeo. E se você quer ver outros vídeos sobre outras representatividades, você também deixa aqui no seu comentário, fala comigo, fala que eu discuto que a gente tem um vídeo em uma conversinha gostosa, quem sabe a gente troca, sabe, faz uns nudes e tal, mas enfim, a gente tem uma conversa bem bacana e vai chegar no consenso do que as pessoas querem ver nesse canal, tá bom? Eu vou sair por ali e a gente se vê no próximo vídeo, na segunda, na sexta. E aí é claro que se fizerem um vídeo sobre a minha vida, com certeza vai ter o estereótipo de apaixonar pelo hétero, porque ninguém é de ferro, né gente?